Você conseguiria imaginar o mundo sem animais? Pois é, também não. Nós dividimos o mundo com eles. Como animais racionais, nós temos o dever moral de protegê-los. Está na hora dos governos tomarem medidas mais efetivas para a proteção dos animais. Eu já participei do Abaixo Assinado pela Declaração Universal do Bem-Estar Animal. Essa declaração vai ser entregue à ONU e se aceita, vai melhorar as condições de vida de muitos animais. Entre no site www.wspabrasil.org e participe também.